Nós vamos conversar agora com o infectologista, doutor Fernando Monte, ele é docente da Unimax, da Max Planck, da tuba conhecida Max Planck, aqui da tuba do curso de medicina. O assunto é AIDS HIV, agora o mês de dezembro, né? É o mês do dezembro vermelho, que é o mês aí de conscientização sobre essas doenças e também as doenças infecto, infecções sexualmente transmissíveis, IST. Antigamente era DST, agora IST. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Gil, prazer estar aqui com você. Doutor, vamos começar explicando qual é a diferença de HIV e de AIDS. Bom, o HIV, ele é a infecção pelo vírus. Então, a partir do momento que o indivíduo se infecta, a gente considera ele um indivíduo com HIV, positivo para o HIV. Ele está infectado. Agora, a infecção leva um tempo, habitualmente é até um tempo relativamente prolongado, para ele começar a ter sintomas, ter consequências dessa infecção. Quando ele começa a ter essas consequências, aí nós chamamos de AIDS, que é a doença estabelecida. É como se a infecção ficasse oculta, enquanto ela está oculta, a gente diz que esse indivíduo é um HIV positivo. E no momento que ele começa a ter consequências dessa infecção, a gente chama, então, de AIDS. É possível ter HIV o vida inteira e não desenvolver AIDS, não ter AIDS? É muito difícil, mas aí vai depender bastante da idade que a pessoa tenha, da circunstância de vida que ela vai viver. Se acredita que em algum tempo, pelo menos virtualmente, em algum tempo o indivíduo vai ter decorrência da doença, porque a partir do momento que o vírus se implanta no organismo, ele começa a ter um declínio da imunidade. Esse declínio da imunidade varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas em que esse declínio é rápido, tem pessoas que adquirem o HIV, um ano, dois anos depois, elas já têm uma imunodeficiência muito acentuada. Há outras pessoas em que isso demora mais de 10 anos e outras mais tempo do que isso. Então, o tempo é variável, mas se acredita que, num período de vida onde o indivíduo pegaria a doença jovem, que vai ter uma sobrevida aí de 20, 30 anos a partir disso, provavelmente em algum momento ele vai ter consequências e vai ter o diagnóstico de AIDS. Doutor, e como que se contrai o HIV? Olha, são várias maneiras, né? A maneira principal hoje, ao longo da história do HIV no Brasil, isso variou. Essas maneiras de se adquirir o HIV variaram. Então, eu vou falar um pouco de como é que está hoje. Hoje, a via principal é a transmissão sexual, especialmente em homens que fazem sexo com homens. É um fator de risco adicional para adquirir a doença, claro, e a partir de relações sexuais não protegidas. Essa é uma maneira. A outra maneira de se adquirir é pelo uso de substâncias injetáveis, uso compartilhado de seringa e agulha, ou seja, coisas onde você tem a troca sanguínea. É uma outra maneira de se adquirir. A outra maneira de se adquirir é a chamada transmissão vertical. Quando a mãe infectada, a mãe gestante infectada com HIV, tem a transmissão para o bebê. Esta forma está cada vez mais rara. Já há situações em que, em várias regiões do país, onde isso não é mais detectável. Por quê? Porque existem medicamentos que você dá para a gestante para que você diminua bastante, de forma bastante acentuada, esse risco de transmissão. Eu diria que estas são as formas mais importantes de adquirir. Depois tem formas que são menos usuais, como, por exemplo, acidente, com materiais, profissionais de saúde que podem ter um acidente com material contaminado, mas é bastante mais raro se adquirir dessa maneira. E qual é o acompanhamento que uma pessoa com HIV tem que fazer para chegar ao momento, se vai ter AIDS em algum momento, qual é o acompanhamento que ela tem que fazer periódico para monitorar? Olha, o que a pessoa vai ter que fazer, primeiro, é um bom diagnóstico. Um diagnóstico de certeza de que ela tenha um HIV. Isso envolve alguns exames. O primeiro exame que se faz, hoje, inclusive, tem testes rápidos para isso, mas aí você tem que fazer exames confirmatórios, porque ter o diagnóstico da doença vai levar a implicações. Então, precisa ser um diagnóstico bem estabelecido. A partir do diagnóstico, essa pessoa vai fazer um acompanhamento do seu estado de saúde e, especialmente, da sua condição de imunidade. Ou seja, quanto que o vírus se multiplica no organismo e quais são as consequências, em termos de imunidade, que essa pessoa está tendo? Existem alguns exames que nós fazemos que detectam isso. São exames de sangue. Você colhe o sangue da pessoa e vê quando o vírus está se multiplicando e vê como está sendo a resposta a essa infecção pelo vírus. Se a imunidade, aquilo que eu disse anteriormente, se a imunidade está caindo mais velozmente, se a imunidade está caindo mais devagar. Assim como você vai, com esses exames, avaliar se o tratamento que você está dando está funcionando ou não, está sendo eficaz naquele caso. Então, a forma de acompanhar esses indivíduos é essa e, hoje, o que está estabelecido é que quanto antes você entrar com o tratamento, melhor. Antigamente, você esperava a pessoa comprometer a imunidade significativamente para entrar com o tratamento. E o conhecimento atual indica que quanto antes você entrar com o tratamento, maior a sobrevida que a pessoa vai ter. Existe uma regrinha, viu, Gil, que todo mundo está querendo, está adotando um mundo de controle da doença, que a gente chama de 95, 95, 95, que é você diagnosticar 95% dos casos que existem, mesmo que não sejam mais, ainda seja só infecção pelo HIV. Então, diagnosticar 95%, desses detectados, tratar 95% e desses tratados têm um resultado terapêutico positivo em 95% deles. Isso vai fazer com que a gente controle, evidentemente, do ponto de vista individual, é importante, porque a gente vai, essas pessoas vão ganhar sobrevida, vão ter uma vida praticamente normal. A AIDS acabou se transformando em uma doença crônica com o tratamento eficaz. Mas, mais do que isso, isso é feito para que a gente, com isso, reduza a transmissão. O indivíduo que está tratado e que não tem vírus circulante detectável, o vírus não desaparece nunca do organismo, mas quando ele está indetectável, que o tratamento está funcionando, esse indivíduo não vai transmitir a doença. Então, para efeitos de redução da transmissão, é importante que você diagnostique o mais possível trate o mais possível e o tratamento funcione o mais possível. Perfeito. Doutor, vamos a alguns mitos e verdades. Mesmo não havendo ejaculação na relação sexual, é possível transmitir ou contrair o vírus? É possível. Não há necessidade de reter ejaculação. Só o contato da mucosa de um parceiro com outro parceiro é suficiente para a transmissão. e mesmo em relações homoafetivas, por exemplo, duas mulheres se relacionando, dependendo de como for a prática sexual delas, pode haver transmissão do HIV. Doutor, beijo contrai vírus do HIV? O beijo não contrai o HIV. Não tem risco de contração no beijo. Isso está mais do que demonstrado, embora você vai ter gente dizendo assim, mas pode detectar o vírus na saliva e tudo mais. Mas, embora tenha poça mesmo, o beijo não transmite o HIV. Picada de mosquito também é descartada essa possibilidade. É mito? Em poça nenhuma. Não transmite. Não tem risco de ser transmitido por mosquito. Porque, veja, as doenças que são transmitidas por mosquito, talvez seja importante explicar isso, para que isso aconteça, aquele agente infeccioso, por exemplo, o vírus da dengue é transmitido por mosquito. Para que isso aconteça, o vírus da dengue faz um ciclo de vida dele, o próprio vírus, dentro do mosquito. Então, não existe um ciclo de vida do HIV dentro do mosquito. Então, não há risco dele transmitir. Pelo ar também é mito? Em hipótese nenhuma. Pelo ar, de forma alguma, não é uma doença de transmissão respiratória. Doutor, estava vendo aqui algumas estatísticas do Ministério da Saúde, do boletim epidemiológico do ano passado, né? Esse ano ainda acho que não foi atualizado lá. Eu vejo aqui que o maior número de casos, posso estar equivocado, posso estar interpretando errado, mas é em homens. É isso mesmo. O maior número de casos é em homens, como eu havia dito. Um dos fatores de risco são os homens que fazem sexo com outros homens, evidentemente sem usar proteção devida, né? De usar preservativo, camisinha. Ainda predomina a doença em homens no Brasil. Já foi maior. Lá no começo da pandemia, tinha mais ou menos 15 homens para cada mulher. Hoje tem mais ou menos dois homens para cada mulher. Outra coisa também que chamou atenção aqui, doutor, até comentei com a minha colega aqui, a Júlia, que está operando equipamento de áudio e vídeo, a quantidade de grávidas diagnosticadas com HIV. É verdade, porque como o exame é feito de rotina, faz parte da rotina de investigação da gestação, a grávida quando vai fazer o acompanhamento pré-natal, tem um kit de exames que ela faz. Dentro desta série de exames está o anti-HIV e muitas são descobertas nessa fase. Por quê? Como eu disse, o sujeito pode ficar com a infecção pelo vírus, ser um HIV positivo, durante muito tempo sem ter manifestação da doença. Portanto, ele não faz, a única forma de fazer o diagnóstico é fazer um exame. E esta é uma oportunidade para a gestante fazer esse exame. Aí ela faz e dá positivo. Então, uma parte considerável dos casos a gente detecta dessa maneira. E outra coisa que também chamou atenção aqui, doutor, foram a faixa etária. De 25 a 29 anos também tem um número significativo de casos. É verdade. São as pessoas mais jovens que estão sendo cada vez mais acometidas. Inclusive, existe uma cogitação científica a respeito de por que disso, que são pessoas que não conviveram, por serem jovens, não conviveram com a fase mais terrível da AIDS, que aconteceu lá na década de 80, década de 90, onde você tinha uma figura física do indivíduo que tinha a AIDS e uma evolução para a morte muito rápida, e causavam um certo temor. Como a doença se transformou com o tratamento numa doença que tem uma tendência de evoluir cronicamente e as pessoas não aparentam estar com esse problema, a preocupação em decorrência disso também pode ter diminuído. não é absolutamente comprovado que isso seja exatamente dessa maneira, mas eu acho que existe mesmo alguma influência de uma certa despreocupação das pessoas mais jovens em poder adquirir a doença. Doutor, desde a década de 80 que a AIDS está circulando, quais foram as evoluções tempo a tempo que ocorreram no tratamento dessa doença que hoje o senhor diz que já dá sobrevida de mais de 30 anos? Olha, o primeiro grande fato que teve sobre a doença foi a rápida identificação do que causava a doença. Quando a doença começou, começou a ter uma doença esquisita que ninguém conseguia saber o que era. As pessoas tinham quadros graves e ninguém sabia exatamente o que causava aquilo. Inclusive, nessa época, por as pessoas acometer muito homossexuais, foi tratada com um grande preconceito, indevidamente, porque hoje não é mais uma doença que, embora sexo de homicôminos seja um fator de risco, a doença acontece para todo mundo, mulheres, qualquer um que se contaminar pode desenvolver a doença. Bom, mas voltando lá, então não se sabia o que causava a doença e rapidamente se fez a identificação do vírus. Então, esse foi o primeiro grande fato em relação à doença. Depois, a correlação e o desenvolvimento dos testes que mostrava o impacto no sistema imunológico e como medir isso. isso também foi um avanço extraordinário para o controle da doença. Toda a compreensão da dinâmica e tal, aí, a gente viveu, houve um investimento grande em pesquisa, mas eu acredito que o grande fato mesmo, mais significativo, foi o desenvolvimento de drogas muito potentes para o tratamento. foi isso que mudou o curso da doença, transformando, então, de uma doença de um impacto mais imediato para uma doença crônica em que o sujeito se tratar corretamente e segurar a replicação do vírus, ele vai poder ter uma vida normal. eu diria que o tratamento, todos esses fatos tiveram importância, mas eu acho que o impacto em termos da, o impacto para as pessoas que são os interessados, eu acredito que ele foi maior com o advento do tratamento, do desenvolvimento do tratamento potente, que é um tratamento que teve desenvolvimento ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, hoje ele tem uma formulação bastante eficaz, com poucos comprimidos, poucas tomadas, então é possível o sujeito ficar controlado sem muita dificuldade de tratar. Estamos conversando com o doutor Fernando Monte, infectologista e professor da Unimax, professor no curso de medicina na Unimax. Doutor, quais são os sintomas da infecção do HIV? Olha, o primeiro sintoma que existe, isso é uma coisa importante também da gente divulgar aqui, é logo que o indivíduo adquire o vírus, então, se a pessoa tiver tido um comportamento suspeito, é importante que ele verifique, que ele fique atento a isso. aparece um quadro febril, ele pode ter uma dor de garganta importante, às vezes esses quadros são confundidos com a amidalite, pode ter o desenvolvimento de gânglios, que são caroços que surgem, especialmente no pescoço, então, esse quadro febril com a pessoa, com queda da disposição da pessoa, um quadro que dura mais ou menos duas, três semanas, e isso é chamado de AIDS agudo, corresponde a essa entrada inicial do vírus e esse primeiro contato do vírus no organismo, depois disso, o sintoma desaparece, a pessoa, aquele quadro mesmo que não se faça nada, aquele quadro vai desaparecer e aí a pessoa vai conviver durante um tempo prolongado, como eu disse aqui, alguns, mais imediato, pode até ser meses, mas a grande maioria durante anos sem que manifeste a doença e aí quando ele, se ele não for tratado, não tiver o tratamento, ele vai começar a ter infecções de repetição, de início, infecções que acontecem também em pessoas que têm a imunidade normal e numa fase posterior ele começa a ter infecções que não acontecem habitualmente nas pessoas normais e muda a gravidade dessas infecções, mas aí são quadros muito adiantados da doença, a gente quase não tem visto mais esses casos porque a gente tem conseguido fazer tratamento adequado na grande maioria deles, eventualmente a gente vê um caso desse, mas foram muito comuns no passado, hoje um pouco mais caros. Quando eu falo em AIDS, por isso que tem mais de 30 anos vem a imagem do Cazuza, que ele optou por não fazer um tratamento e ficou com aquela imagem que acho que fica na cabeça de grande parte da população. Exatamente e talvez ele até tenha optado por fazer o tratamento. O que acontecia naquela época era o seguinte, você só tratava naquele momento com um único medicamento que era o chamado AZT e o que se desvendou rapidamente é que o vírus adquire resistência, então o efeito do AZT tinha um efeito positivo inicial, mas esse efeito durava no máximo um ano, aí o vírus ficava resistente, não respondia mais e aquilo que a gente viu com o Cazuza são todas as consequências de um quadro de imunodeficiência, causando infecções paralelas e tudo mais, enfim, inúmeras decorrências, tanto infecciosas quanto nutricionais e bastante grátis. E aquilo que eu disse dos jovens, como a gente não tem mais Cazuza sendo esposos, então talvez as pessoas estejam menos preocupadas em pegar a ele. Agradecer a participação do doutor Fernando Monte, ele tem outros compromissos agora, a gente agradece que ele reservou um tempinho para nos atender mais uma vez, já conversamos com ele em outra oportunidade. Doutor, fique à vontade para esse mês de dezembro deixar o recado e as recomendações com relação ao dezembro vermelho. Gil, é sempre um prazer estar aqui com você e com os ouvintes, é um fato de muita satisfação para mim e dizer que dezembro é um mês que marca a nossa atenção concentrada em relação ao HIV e AIDS, então é importante a gente conscientizar as pessoas nesse sentido de que essa é uma doença que está aí, que tem prevenção, que a gente deve lançar a mão da prevenção, tem tratamento quando a gente detecta rapidamente os casos, é importante fazer o diagnóstico precoce, quanto antes fazer o diagnóstico melhor, tem gente que fica com medo de ter a doença, fala é melhor eu não saber, não, é melhor saber porque tem o que fazer, porque se não souber a doença vai evoluir ao natural, então é importante a gente dar esta consciência para as pessoas, mas é importante lembrar também que todo dia é dia da gente se preocupar com HIV e AIDS, embora a gente tenha um mês que seja concentrado para conscientização, o chamado dezembro vermelho, é importante a gente sempre pensar em todos os meses existem todos os dias um pouquinho no vermelho que representa a doença e o reto agradecer a você aqui por estarmos juntos obrigado doutor e bom trabalho um abraço